Alô, meus amantes e irmãs, beleza? E hoje, irmãs, estamos aqui com mais um vídeo de Fifare. E, galerinha, na nossa aventura de hoje eu vou estar entrando em uns squads aleatórios e vou estar imitando o pessoal. Então, deixa muito, muito like nesse vídeo, deixa a hashtag Toraj para ter mais aventuras assim. E ativa o sininho do canal para você não estar perdendo nenhuma aventura, Zé da família Wolf. É, rapaziada. E aí? Salve. Salve. Ele sabe como é que ele joga esse jogo? Mais ou menos. Quem? Gente, eu sou novo aqui. Gente, eu sou novo aqui. Eu não sei jogar isso não. Eu sou novo por aqui. Eu sou novo por aqui. Onde é que atira? Onde é que atira? É. É? Eu vou procurar umas armas. Eu vou procurar umas armas. Aqui não tem nenhuma arma. E aí, foi logo. Vai. Em cima. Me ensina. Me ensina. Alguém me ensina isso daqui. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Tem algumas armas aqui. Pegar aqui. Pegar aqui. Aqui, peguei. Aqui, peguei. Tá me imitando, é? Tá me imitando, é? Mas por que você repetiu tudo que eu falava? O que ela tá falando? O que ela tá falando? Sou eu aqui. Sou eu aqui. Para a série, mano. Eu matei um. Eu matei um. Eu ajudei a matar. Eu ajudei a matar. Eu matei mais um. Eu matei mais um. Não, esse cara tá tesouro com ele. Esse cara tá tesouro com ele. Com a nossa cara. Com a nossa cara. Pode chamar sua mãe, por favor? Ô, mãe. Quer falar com a senhora? Aham. Com a senhorita? Eu matei dois. Tá aprendendo? Ela falou o que você quer, Zé. O que você quer no rolê? Dá ideia, sou. Brinco. Que jogo fácil. Jogo fácil? É, tá fácil. É, tá fácil. Matei um. Matei um. Olha, mãe. Olha, mãe. Olha, mãe. Olha ele me imitando aqui. Olha ele me imitando aqui. É. Não, ele tá falando aqui. Não, ele tá falando aqui, ó. No jogo. No jogo. Desculpe, porque a minha mãe me derrompeu aqui. Desculpe, porque a minha mãe tá falando aqui. Minha mãe perguntou que eu tava falando sozinho. Mas na verdade, eu tô jogando com vocês. Na verdade, eu tô jogando com vocês. Matei oito. Matei oito. Sou bom. Sou bom que nem bom dia. Eu só matei um. Eu só matei um. Se joga muito fácil. Eu só matei um. Eu matei oito. Eu matei oito, cara. Mas vocês é ruim, mas eu sou um. Vocês é ruim? Vocês mataram oito? Vocês é muito ruim. Vocês mataram oito? Quem tá falando? Ah? Dá ideia, quem foi que matou oito? Eu sou da Load. Load, Load. Para Load, não Load. Eu sou do YouTubets. Tô zoando. Não sou do YouTubets, não. Capa? Cadê tu, só? Vamos ver quem dá mais capa aqui? Vamos. Demorou, demorou. Cadê o outro aí? Cadê o outro aí que eu tô imitando ele? Eu tô perdendo aqui. Eu tô atrás de vocês. Tá perdendo? Tá perdendo aqui? Só uma pergunta. Ih, nem sei. Perdi as contas. Ô, gente. Namorou. Me dá um presente. Você quer presente? Alguém aí quer presente? Sim. Você pode me dar uma dança? Porque eu só tenho uma dança. Pode me dar uma dança? Você quer dança? Vai me dar uma dança? Olha, quem me dá dança eu vou dar um milhão de ouro. Você quer o pacote do Dino? Alô, alguém? Alô. Alguém? Alguém? Alguém fala. Alô. 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 Oi. Oi. Esse jogo é muito fácil de jogar. É fácil? Quem me dá uma dança eu vou dar um milhão de ouro. Seu Pinóquio não tem como doar ouro não, Pinóquio. Se é Pinóquio eu não rolês, é. Vai ficar querendo porque eu não tenho como doar ouro não. Você não tá nem merecendo dança não você tá mentindo pra nós. E aí, vocês topam? E aí, vocês topam? Eu vou dar um milhão de ouro pra você. Eu vou dar um milhão de ouro pra você se calar a boca. Vou dar um milhão de ouro pra você calar a boca. Que isso, mano? Você não gostou de mim não, não agradou de mim não, que isso? Tô na maior milhão de aqui jogando com vocês e você não agradou de mim. E aí, e aí? E aí, e aí? Como é que é? Bobô? Bobô? Ele tá... Ele tá aqui. Ele tá aqui. Mãe. Mãe. Ele tá lá no segundo andar. Cadê os caras, Zé? Eu já matei o canto. Você já matou o canto? Que isso? Parece que é um cachorro. Nem vou falar nada. Nem vou falar nada. Tá deitando no nosso camarada? E aí, gente? Vocês topam? E aí, gente? Vocês vão me dar uma dança e eu vou dar um milhão de ouro. Não topo, não. Você quer passar a perna por cima da gente, mano? O quê? Você quer passar a perna por cima da gente? Eu não quero, não. É verdade. Quer sim, quer sim. Não tem como durar ouro? Você tá com ideia, hein? A sua idade você com essas ideias aí que é isso. Vou chamar a sua mãe pra vocês, Zé. Você tá aqui na minha mão. Como é que é? Você tá aqui na minha mão. Eu tô aí na sua mão? Não tô, não. Tô aqui no jogo. Aí, ó. Derrotei. Topam, topam, topam. Topam, topam. Dole uma. Dole duas. É dole três. Quem dá mais? Quem dá mais no rolê? Quem dá mais aí? Agora já faltam cinco pessoas. Olha só. Vamos dar ideia aqui. Quem dá mais que eu? Derrotei muito cara. Derrotei mais que esse cara que você tá falando aqui. Eu já matei dez. Que derrotou aí, ó. Quem dá mais? Matei até o último aqui, ó. Relógico, ó. Jú Jú Jú. É você, Jú Jú. Jú Jú. Jú Jú, não corre, Jú Jú. Não corre, Jú Jú. Jú Jú, não corre. Jú, a Chua K me dá. Pronto. Bem grande. A Chua K me dá. Eu que postei pra ela aqui na cara, tá? Jú Jú, cadê? Oi. Ah, achei. Agora não. Derrubei, Zé, derrubei. Já vou então. Já tá frito. Como é que é? Peraí que eu tô jogando agora. Tu abandonou a gente, número dois, mano. Tu é desse, então, que gosta de jogar solo? Que abandonou o squad? Oi, Ju. Você me abandonou. Quem tá jogando com mais? Eu. Quem tá jogando com mais? Eu. Quem é você? A Jú me conhece, a Jú Jú me conhece. Ela tava dando até risada aí no lobby, ó. Né não, Jú Jú? Eu sou o Lobinho, Zé. Eu sou o Lobinho. Lobinho do YouTube. Tô usando. Jú Jú? Jú? Achei a K. Achei a K. Que é a K? É uma sacarina que eu vi ali, ó. Pelaça. Corre não! Corre não, tá correndo? Sua vida, Jú. Achei. Pedi. Boa! Que é a K, Ju? Que é a K, Ju? Aí, ó. Falei. Dois deitou, caiu. A gente não foi lá ajudar, Ju? Deu nisso. Bem feito. Ele foi pra longe da gente. Número 4. Fala eu. 4 não responde. Você tá, mãe? Ô, 4! Vê, responde! Tem cara, tem cara, rapaziada. Tem cara, rapaziada. O que, mãe? Hã? O que, mãe? O que? O que? Tinha outro, tinha outro aqui. Aham. Não! Para o Kelvin. Olha o Kelvin. Olha o Kelvin. Como é que é? Nossa, ninguém me dá atenção, mano. Que isso? Ah, humilde, rapaziada. Conversando com vocês, vocês não me respondem. Eu sou focada, é diferente. E aí, e aí, e aí, outra pessoa aí, o número 4? Quem é? Não quer falar? Só falar com você? 4 é a Thailanda. É aqui o irmão que tá falando. Ô, Tatá, isso que faz o que você fez. É a Tatá? Tatá, responde, Tatá. Tatá, responde, Tatá. Eu sou focada. Estou focada. Não gostou, vai você e compra, mãe. O Vitor fala direito com a sua mãe, Vitor. É, Vitor, faz direito com a sua mãe. Ah, não, ele tá falando com a mãe dele. Ah, não, ele tá falando com a manhinha dele. É desse jeito, merece surra, Vitor. Merece surra. Amado. Que isso? Um dia que eu falo assim com minha mãe, minha mãe me dá um tapa e manda eu lá na China. Pega desculpa pra sua manhinha. Vocês estão me escutando? Estamos, estamos me escutando. Mano, meu microfone tá desativado. Fala direito com a sua mãe, Vitor. Fala direito, viu? Fala direito com a sua mãe, Vitor. Ah, fala lá, não precisa. Deixa a coca pra sua mãe, Vitor. Deixa a coca pra sua mãe, Vitor. Deixa a coca pra sua mãe, Vitor. Vitor, Vitor. Tem alguém de carro por aqui? Quê? Quê? Cadê você, meu filho? Já chegou, chegou aí, ó. A desumilde que não fala comigo, chegou. Ah, tá. Que susto. Juju, é eu e tu. A desumilde não dá atenção, não. Ai, Juju. O que você te chamou? Eu. Ah. Sua voz tá baixa? Alô? Juju? Oi? Ah. Meu Deus do céu, cês ainda tá correndo. Meu Deus do céu, cês ainda tá correndo. Vitor! Dá ideia, Vitor. Como é que é, Juju? Eu não sou viciada coisa nenhuma, não. Eu não sou viciada coisa nenhuma, não. Cuidado, Juju. Cuidado, Juju. Vai cair, Juju. Juju, falei pra você tomar cuidado, Juju. Eita, eita. Todo mundo morreu já, meu Deus. Tomei. Eu sei pra pegar comida e todo mundo volta morto. Vou ajudar você, Juju. Tá vindo, Juju. Tá vindo, Juju. Vai dar ruim. Obrigado. Entra aqui dentro, Juju. Ah, me derrubar de novo. Falei de cedo, Juju. Corre. Falei de cedo. Não, tomei conta. Que isso, Juju. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Cês não pisam todo o olho comigo, não, né, rapaziada? Vamos jogar mais uma. Vou seguir esse lobinho aí pra não jogar de novo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto